E voltamos à música com o Ricardo Lajinha. Vamos à música, Ricardo. Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar o Bailinho da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar o Bailinho da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar o Bailinho da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar o Bailinho da Madeira. Mais uma, vai lá! Oh Malhão, Malhão, que vida é a tua? Oh Malhão, Malhão, que vida é a tua? Comer e beber, oh terrim, tintim, passear na rua. Comer e beber, oh terrim, tintim, passear na rua. Outra vez, vamos lá! Oh Malhão, Malhão, que vida é a tua? Oh João, João, que vida é a tua? Comer e beber, oh terrim, tintim, passear na rua. Agora não! Comer e beber, oh terrim, tintim, passear na rua. Comer e beber, oh terrim, tintim, passear na rua. Obrigado Ricardo Lagina.